Bem-vinda, Adriana! Tudo bom com você? Tudo, obrigada pelo convite. A Adriana Salon Nutricionista veio aqui conversar conosco sobre a questão das crianças em relação à alimentação. A gente sabe que é um tema muito importante, aliás, a dieta dos pais influenciou sim na alimentação dos filhos, por isso que hoje nós vamos conversar de que forma a gente vai poder e deve, é claro, influenciar de maneira positiva. Como a gente pode ajudar nossos filhos nessa questão? Então, para esclarecer aí algumas questões, a gente convida a nossa amiga Adriana Salon, que está aqui ao nosso lado. E aí, você realmente, aquilo que a gente escolhe colocar no prato da gente, como pais, influenciou na alimentação dos filhos? Sim, não é tão simples assim, mas sim, principalmente na primeira infância, porque a criança vai consumir o que a gente fornece para ela. Ela não tem o poder de compra e o poder de escolha. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o poder de barganha que a criança tem, de fazer às vezes uma rena, que quer algum alimento. Só que se ela não conhece, ela não sabe o gosto. Em algum momento, se ela vir a comer, seja na escola, na casa de parentes, em festinhas, pode ser que ela faça essa barganha em casa. Mas se a gente só oferece uma alimentação mais saudável, ela vai ter contato com esse tipo de alimento. Gente, como é importante. Muitas vezes a gente peca, dando o que não deve logo para crianças, para os primeiros anos de vida. Pelo contrário, deveria realmente, deve ficar entre os legumes, verduras, frutas. Isso quer dizer, cada idade tem uma indicação, mas é o que mais deve ser apresentado. Porque o doce, a gente vai gostar com o tempo. Sim, Vera, porque a indústria oferece alimentos mais palatáveis, que são ricos em sal, gordura e açúcar. E todos esses têm sabor. E também não é só o sabor, porque o sabor vai fazer com que o nosso corpo tenha reações de produções dos neurotransmissores, dopamina, serotonina, que nos dão bem-estar e prazer. Por isso que a gente gosta. E às vezes perde o controle. Então, com as crianças, a gente tem que realmente ter o melhor possível em casa, ofertar o melhor possível para ela levar para o colégio, e não ser também aquele pai restritivo, que num aniversário a criança não pode comer. Porque qual é o relato? Que quando a criança é privada de tudo, ela come escondido. Ela leva o docinho de aniversário nos bolsos, certo? Então, isso também não é bom. Por quê? Porque eu posso gerar, né, está começando a gerar um transtorno alimentar. Já é um problema. E aí é um problema psiquiátrico importante. É. Aliás, são vários transtornos que a gente vê hoje. É. E o alimentar também existe. Normalmente a gente come o que o nosso papai e mamãe gostam realmente da mesa. Mas normalmente quando a família é boa de garfo, a criança também acompanha. Acaba sendo bom de garfo. Então, são algumas... E aquele também que não come nada, acaba trazendo também, na maioria das vezes, esse exemplo para a criança. E a criança também não gosta de nada. É, né, Vera? Imagina, tu coloca na mesa, no pratinho da criança, salada. E no teu não tem. Então, ah, não, mas é bom você comer. Aí, tá, mas ele fala assim, é bom eu comer? Por que você e meu pai não tem, né? Por que a família não come? Só eu. Então, ele começa a perceber essas diferenças, né? Ah, eu não posso tomar um refrigerante, mas meu pai, minha mãe, meus irmãos, os outros tomam. Então, começa assim, se não é bom, por que que eles consomem? Mas essa alimentação é vazia, não está nutrindo. Sim. Está satisfazendo, enchendo a barriguinha, como diz o outro. É. Mas não está trazendo saúde. Não, não está... Falasse o termo, né? Não está nutrindo o organismo, o corpo. Às vezes, a gente pode ver uma criança ou um adulto com excesso de peso, mas com deficiência de nutrientes. Por quê? Porque consome alimentos que não estão nutrindo aquele corpo. Gente, e é algo tão importante. Agora, a gente aproveita crianças, adultos e adolescentes. Daqui a pouquinho vem a mudança de estação, a gente vem aqueles momentos normais de gripes todo, desde que o mundo é mundo tem. Mas quando a gente está com uma imunidade legal e para isso a gente tem que ter bons nutrientes para poder estar com a imunidade em dia, né? É, e até a época de Covid, tudo se falava muito na imunidade, né? Muito. E a nutrição, ela é um componente muito importante, né? Para manter, ajudar a fortalecer essa imunidade. Que vai promover a vitamina D, vai promover a vitamina A, vai promover a vitamina E, tudo que o organismo precisa para combater não só esse vírus, como qualquer outro. É, vitaminas, minerais, a gripe é um vírus, né? Por isso que a gente também, como ele é mutante, a gente tem, está sempre, ele está sempre presente. Bom, então, não fazer a mesa, olha só a paz, não fazer a mesa, aquilo que você não quer que o seu filho faça, isso é importante, né? Então, se eu estou comendo bobagem, meu filho também vai comer bobagem, né? E mostrar que é possível você saborear, às vezes, alguns legumes, alguns produtos. É, na realidade, a pessoa tem que ter, assim, ter uma rotina de uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável e nada impede que ele coma uma sobremesa no final de semana, que tenha um prato diferente, que vá no aniversário. Muito bem. E outra, a questão das refeições em si, que é muito importante, que normalmente, se mãe não gosta de tomar café da manhã, filho também não toma. É isso mesmo? Porque a tendência, às vezes, é você fazer, incorporar a sua rotina, né? Então, se eu gosto de acordar bem tarde, eu quero que meu filho durma tarde para ele acordar tarde, porque daí eu não preciso acordar cedo. E a gente vai vendo o núcleo familiar, o filho vai tendo a rotina da família. Aí não gosta de um café. Como é importante essa questão da estrutura das alimentações, né? Sim, porque uma criança, né, ela precisa estar nutrida e a atenção dela, vamos supor, no colégio, no período da manhã, vai ser baseado também na alimentação que ela teve, né? E é um conjunto. E se eu acordo muito tarde, eu vou estar, né, só vou almoçar e aí eu durmo muito tarde e a criança está cansada, ela precisa descansar, ela precisa ter um período também grande de sono, né? Então, são várias questões, é um alerta, na verdade, que a gente traz em relação à nutrição. Tem muita gente fazendo muito certo e tem muita gente fazendo muito errado. E isso vai complicar, complica enquanto criança e complica muito mais na fase adulta. Sim, porque a gente, se a gente não perceber durante o caminho, eu vou estar, às vezes, hoje a gente tem crianças com excesso de peso e vários problemas de saúde que não existiam, colesterol alto, a glicemia alterada, né? Então, excesso de açúcar no sangue, triglicerídeos altos, coisa que... Por quê? Porque a criança também está mais sedentária. Então, é um problema de saúde, o estilo de vida e a alimentação é um dos pilares, né? Então, vamos lá, gente. Atividade física, alimentação correta e incentivando as crianças para fazer, claro, o que é certo. E eles daí vão gostar do que é certo, que é o melhor ainda. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço o convite. Obrigada por essas dicas, tá? Até uma próxima. Obrigada. Obrigada.